Aí, amarei soquinho, ó Cinco marchas, filma aqui, mano Ó, ó Quando, ó Já tem que botar Tem que botar a quarta já, ó, Pedrinho Ó, a quarta Olha quanto que dá na quarta Deixa eu checar a quarta aqui Quarta, ó, Pedrinho Tudo original, Pedrinho Treze e dezoito, tudo original Pra mostrar pra galera Não tem motor, Cade Pra enchar o cardanho desse tamanho Olha aqui Segura aí, amarei, pra mostrar Quanto que dá na quarta A quarta Olha lá, ó Na quarta, ó Ele dá cento e trinta, agora puxa aqui, Pedrinho Mostra aqui, ó 130 por hora Na quarta, tu viu Olha aí, ó, Pedrinho Olha aqui, ó, Pedrinho Puxei aqui, ó Dedo verde, ó, Pedrinho 130 por hora Dedo verde agora Da quinta, ó Cê tá doido, motorista Vai lá, meu rei Então, eu ganho, Cardani E aí E aí E aí Obrigado.